Música Glorioso é Jesus, de louvor é digno, Cristo, rei e salvador. Em pobreza que nasceu, mas de tudo é dono, Cristo, o mestre e o Senhor. A Jesus é bom, a Jesus nos dedicamos, E ao Cristo a vós, em ilus nós levamos. Aleluia, nós ao mundo proclamamos. A vitória de Jesus é a nossa agora, Por nós morreu, ressuscitou. Se ressuscitou, e de louvor é o seu coração, Nos custou a andar, ó quanto a nós Jesus amou. A Jesus amamos, a Jesus nos dedicamos, E ao Cristo a vós, em ilus nós levamos. Aleluia, nós ao mundo proclamamos. Amém. 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 E a voz em hinos nós levamos, aleluia, Cristo ao mundo proclamamos, aleluia, só a Ti nós adoramos, aleluia, só a Ti Jesus louvamos. E a voz em hinos, aleluia, só a Ti Jesus louvamos. E a voz em hinos, aleluia, só a Ti Jesus louvamos, aleluia, só a Ti Jesus louvamos, aleluia, só a Ti Jesus louvamos. E a voz em hinos, aleluia, só a Ti Jesus louvamos. Nós ao mundo proclamamos.